O que é no cavalo? Toma! 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 Levantado aqui no portão. Nice! Ai! Boa! Bueno! É, são um bocadinho estúpidos. Dale, cavalo! Ardem! Ardem, seus cabrões! Ardem! Ahahahah! Ahahahah! Aqui está. Isso é que é? Vamos lá entrar! A garota descobriu qualquer coisa! A garota descobriu qualquer coisa a bocado. Ela está a olhar muito para o Joel! Oh, má! Há, Gabriel Lynch! Mão porra numa mansão! Você nos assustou. Eu sei. O que vocês estão fazendo? Nós estamos bem. Posso falar com você por um minuto? Você quer tirar essas pedras? Não, não. Está tudo bem. Eu vou sair daqui daqui. Eu tenho aqui. Você não é nada mais feliz. Você não tem ideia. Não tem eletricidade aqui. O que é que vocês estão fazendo? Tem um palácio solar. Quanto tempo vocês foram aqui? Desde ontem. Ontem? Sim. O que vocês estão fazendo aqui? Eu estava passando. Vocês vivem perto? Nós fazemos. Um pouco de tempo na rua. Vocês devem voltar com nós. Restaquecamos antes de sair. Eu gosto. Mel. Olha Mel. É você doce. Joel. Vai se passar alguma merda meu. Vai se passar alguma merda meu. Porque eles têm. Não tem um minigame. Oh zé. Aaaaaah. Que puta de tiro. Que puta de tiro meu. Ai dá-me um minigame agora. Vamos escapar daqui meu. Ai não matem caralho. Foda-se não. Não matem. Ai eu só fodei-lhe a perna toda meu. Não, não! Quem és tu? Oh! Pega-a! Não sei o que tu és! Eu nem sei o que tu és! És uma garra cheia de músculos sem testosterona! Oh meu Deus! O Joel. Ai não me matei 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 o Joel. Ai eu vou lá. Nauty Dog, não me faças isso. Tente de pegar a perna. Ah comprei minha perna. Vá. Ai meu. Ai já. Ai não me matei o Joel. Aja fudinha puta da perna toda. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah! 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 Não, 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 não. Não, não. Não, não. Eu não matei o Joel. To passado. D�ste homem. Mano. Você não tem que rasgar isto. Tom! Tommy! Ali Luz. Bora. Desce. Para de rapaz com o carnaçal do bicho, meu. Temos que salvar o Joel. Ora lá. O cavalo se chama Shimmer. Ha ha ha. Bora, bora. Não me apetece nada a rir, meu. Bora para a frente, bora. Ok, o que é que há aqui à volta? Algum colecionável ou uma merda? Realmente nestas... Nestas cenas de... De ação rápida. Vamos lá. Joel! Tommy! Estás bem. Estás bem. Ok. Aqui está. Estamos a chegar. Estamos a chegar Joel. Estamos a chegar Joel. Estamos a chegar Joel. A gente vai arrebentar a boca toda a estes gajos. Andar para baixo. Não hai nada. Ok. Tom? Tommy! Não! Não! Não dá para descer aqui. Não dá para descer. Ok. Ok, obrigatoriamente temos que ir por aqui, não é? Ok, estamos dentro de casa. Será que ele está na outra parte? Ui, o gajo está a gritar, meu! Ainda tem munições, está ali em munições. Eu ponho as munições, munição para a pistolinha e tal. Ali mais? Primeiro porto. As minhas habilidades não estão aqui. WTF ardei? Oh pá, não. Os gajos matam uma das personagens em principal. É estúpido, meu! O gajo a gritar. Há aqui ninguém, nem nada, está tudo lá em baixo. Está tudo na cave. Está tudo na cave. Está na cave, de certeza. Há aqui os gajos, os chacos dos gajos e assim. Não. O que é que está na cave? O que é que há aqui para apanhar? Nada ou? Enquanto isso o Joel está a levar nas trombóias. Ok, opa, aqui também dá nada. Não é preciso desmontar todos. Eles ainda são moinhos. Ok, vamos lá para baixo então. O que é que há aqui para apanhar? Nada ou? Deixa-me que chegamos ao tempo. Diz-te que acontece aqui um minis de qualquer de teclas e o caralho. Foda-se! 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 Quem ele é? Foda-se! E por que não atrasou-te fora? Não pensei que ninguém vai aparecer. Que a culpa você me respeitou? Tem que sair daqui! Apenas a cidade está sobre nós. Você está terminado. Você quer o que eu quero, certo? O que é isso? COMO A vertedora? João, levanta João, levanta Por favor doce Sobre-se I nigger Eu vou fucking kill you! Eu vou fucking kill you! P libertador! Oh... Oh... O que? O que? Desculpe. Jesse! Eles estão aqui! O que se faz, cara? O problema desta porcaria é a gente conviver com a merda dos jogos a desafio, não é? Tchau! Ei. Ei. Posso se sentar, por favor? Sim. É bom. A Maria quer ter certeza de que você está comendo. Ela não nos impediu. Não nos impediu. Há está assim a morte de um dos personagens principais? Que era o personagem jogável do primeiro jogo? Eles têm os homens que precisaríamos para fazer isto de inteligência. Nós acreditamos em Jackson vulnerável. Então eles têm que sair de nós? Ninguém quer isso. Sim, mas isso é o que está acontecendo. O que é isso? É isso você falando ou é isso ela? É um bom ponto. Se você ou eu, Joel estaria meio para o Seatral já. Não, ele não. Ele absolutamente fucking seria. Bem, não sei por certeza que eles são de Seatral. A Washington Liberação Front. O que você disse que era em um dos pétalos? O que eles roubam os jackets? É... O que você está fazendo? 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 É isso? O que você está fazendo? É isso? O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu vou arrumar alguma coisa. Um dia. Por favor. Tudo bem. Vamos lá. Vamos lá no meu. E aí, a Kampa? E aí, não, não... Eu vou matar a pessoa que precisa. Apesar do que era esta? Não fazia que há falta nenhuma! Eu quero parar na sua casa antes de sairmos. Eu só tenho que pegar algo. Ok? É sério, meu? Clube-se!